Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Eu odeio esse quadro. Por quê? Uai, porque é sempre um casal perfeito contra eu. Já que eu tô toda chegando pra trás, eu vou levar a tortada. Por que que vai levar a gente? Eu acho que não. Ó, vamos fazer o seguinte, hoje vai ser diferente. Se vocês erraram, a Maju leva. Maju, vem aqui me ajudar. Vem aqui, Maju, um minuto. Eu falo, oi, mas eu não me comprometo com nada. Senta aqui do meu lado. Senta aqui, você leva. É, Maju? Não, meu anjo, fica sozinho mesmo. Senta aqui, pai. Mateus, para, eu não vou pagar nada. Gente, dá licença, eu não tava compinado. Você vai ser minha assistente. Fica aí. Assistente faz o quê? Segura. Não espirra. Eu só estou assustada, né? Eu não conheço, entendeu? Calma, Majuzinha. Nossa, a primeira vai desse jeito, tá? É pra mim, é? É, calma. Primeira pergunta. Como é que é? Se ela errar, a Maju leva. Não, 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 não. Entendi. O negócio é o seguinte, mas pro vídeo estar engraçado, tem que dar tortada engraçada. Vaca, Maju. Não, não, não. Eu vou sair daqui. Obrigada. Ela tá esperta com a gente. Qual o perfume preferido do Breno? Comforte. Vaca. E aí, quem é que ele quer? Você? Vai, Maju. Vai, Maju. Vai, Maju. Vai, Maju. Vai. Você acredita em karma? Nossa senhora. Breno. Vai. Qual a roupa que a Bruna estava usando quando vocês se conheceram? Nossa, cara. Mas esqueceu faz muito tempo, hein? Deixa eu lembrar agora. Com certeza ela tava de saia, né? Foi na balada? Acabou de errar. Oi? Quando que foi que eles estavam? Ele errou. Amor. Vocês se conheceram no show? A gente se conheceram na balada? Foi no show do seu irmão. Bruna, vai, vou falar. Não, tem que ser duro com essa revolta. Não, tem que ser duro com essa revolta. Cara, cara. Nossa. Nossa. É gostoso demais, né? É bom. Bruna, qual é a altura do Breno? 1,85. 1,85. Perdeu. 1,85. Por que não? 1,85. Errou por 1 centímetro. 1,84? 1,84, falei errado, mas deu 1,87. 1,87? 1,87, né? Ai, você viu a tortada que ela deu forte na cara? Amor, cabelo não, por favor. Amor. Chaco de boca. Eu estou tão horrível, Jesus. É gelado. Próxima pergunta. De novo. Sacanagem, Matilde. Quantos tios ela tem? Nossa senhora. Posso fazer as contas rapidão? Pode. 1,2,3 tios. Nossa senhora. Nossa senhora foi um monstro. Nossa, cara. Você arregaçou agora, hein? Qual a próxima tatuagem que ele quer fazer? Aonde? Qual a parte do corpo? Na panturrilha. Vaca. Como é que você sabe? Taca. Nunca te falei. O que que é? E você? Vai, porra. Vaca. Ai, Bruna. Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Nossa, meu caramba. Nossa, meu caramba. Estou para o saco já. A cidade preferida da Bruna. Nossa, mas essas perguntas são muito difíceis, Matheus. Quanto tempo vocês namoram? Um ano e três. Ah, não. Assim, um ano e três meses. Você não souber a cidade preferida, né? A cidade preferida da Bruna. Campo Grande. Brincadeira, não, não. Já errou. Não, já errou. Já errou. Brincadeira. Já errou. Choque de monstro. Eu achando que deve sair daqui, eu estou saindo no shopping. Ah, é? Eu falei. Quem é que é uma cabezinha? Ele falou que não. A gente vai no shopping depois. Como, Breno? Última pergunta do Breno. Ele e o irmão dele, se fosse para os dois cantarem com um cantor. Fazer um treto. Como é que chama treto? Fazer um trio. Qual cantora ou cantora? Quem eu chamaria? Qualquer uma. Sertanejo? Do mundo. Qualquer uma. Do mundo? Qualquer pessoa. Pode saber você. Quem? Jason. Quem? Filha da mãe. Última pergunta. O que ela mais gosta de comprar? Bolsa. Não, sabe o que é? Galera, assina o canal, começa com o suga, compartilha, amo vocês. Majuuu! Tchau! Tchau!